Lá 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 lá, acesse por onde tem um cheiro e voando sim Turma do Orladinho, meu parceiro Orladinho Bola Thiago, parabéns Lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 E chorou o bebê Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interessante E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rabitão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Lourinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia Vem correndozinho que é pressão, papai Música show, música viciante Sejam bem-vindos ao canal do Dinozinho Aquela cena, eu deitado, ela com o pezão bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar essa gostosa, devagarinho que elas gostam Os mano da vila é foda Vai devagar essa gostosa, devagarinho que elas gostam Joga, joga, joga essa bola na tropa Joga, joga, joga a bola na tropa Joga, joga a bola no paredão Regaça no piseiro do papai Uma sensação Pegado o som, tomo motivo, aumenta no talo, dá no 62 DJ Noanzinho, YTV Esquece Faz parte do horário, esquece Entendeu? Céu a banda Devagaça gostosa Isso é pegada de lagueiro Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastandinho de uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me tá caindo Amor e a atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brincar comigo Pagou pra viver Meio brilho Meu brilho Eu me declaro E você em troca só me dá castigo Pagou pra viver Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastandinho de uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e a atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra viver Quebrou a cara Eu resolvi parar Tava morrendo de amor Tava morrendo de uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e a atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Ruandinho Ruandinho Amor da minha vida Vixarinho Ruandinho Vixarinho O saia bonitinho Fala só Pagou pra viver O rapãozinho da cachorro Show Ela chegou Toda bonitinho Fala só Na bunda Com a saia bem curtinha Ela chegou Toda sanhadinho Fala só Na raba Com a saia bem curtinha E eu de longe A vestir essa dona Vou tomar coragem Pra levar ela pra casa E eu de longe A vestir essa dona Vou tomar coragem Pra chamar ela pra casa Tapa na roupa Tapa na bunde Eu quero ver A cor da sua calcinha Tapa na roupa Tapa na bunde Eu quero ver A cor da sua calcinha Tapa na roupa Tapa na bunde Eu quero ver A cor da sua calcinha Tapa na roupa Tapa na bunde Eu quero ver A cor da sua calcinha Tapa na roupa Tapa na roupa Tapa na roupa E você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Não vende compromisso não, viu? Fica ciente E você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vida, esteja ciente Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece A minha boquinha faz coisas que a tua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te O rolha externo faz coisas que a tua mente não esquece De um jeito que te enlouquece A minha boquinha faz coisas que a tua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece A minha boquinha faz coisas que a tua mente não esquece A minha boquinha faz coisas que a tua mente não esquece Ai, é pra lascar o coração E você sabe bem Que nesse guerre eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero vou te iludir Entrar na sua mente só não vende Compromisso, basta, basta, basta E você sabe bem Que nesse guerre eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero vou te iludir Entra na sua mente Só não vejo compromisso Vida, esteja ciente Eu revolto sim E no sertão Galuta de matar Só não morde teu jantinho Por isso eu vou te contar O matutu tá lá no site Quando eu te convidar Quando eu vou te mandar Tu não vai parar de sentar Senta a piranha no regaço O chique patrocínio é o bonde do cangaço Pode chamar as amigas O raqueiro já deu o papo Vai ficar loucona pros caracos lá do alto Senta, senta, sentadão A mão no joelho se prepara pra pressão Já com a raiva tá lotada Não perde a cordelazão E jogando tudo no colinho do patrão Tchau Sou automotivo Alagoas O pendrive dos paredões E no sertão E no sertão Galuta de matar Só não morde teu jantinho Por isso eu Vai o matutu tá lá no site Quando eu te convidar Todo bom de mandato Não é para de sentar Senta a piranha no regaço O chique patrocínio é o bonde do cangaço Pode chamar as amigas O raqueiro já deu o papo Vai ficar loucona pros caracos lá do alto Senta, senta, sentadão Botamos no joelho se prepara pra pressão Já com a raiva tá lotada Não perde a cordelazão Vem jogando tudo no colinho do patrão Senta, senta, sentadão Botamos no joelho do cangaço do sertão Já com a raiva tá gostosa Não perde a cordelazão Vem jogando tudo no colinho do patrão Vai, Benigão Barreira, produção Tenha criatividade Nunca pide DJ Luanzinho A concorrência pida